Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Vertedouro, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com o Pequeno de Blumz Boys. Cara, vertedouro, como que funciona esse mapa? Entra a cara daqui, entra a cara daqui, entra a cara daqui, entra a cara daqui, aaaah. Eu achei bem fácil, eu consigo colocar um boneco aqui dentro? Pô, eu até consigo colocar um boneco aqui, mas... Eu não sei se aqui necessariamente seria a melhor estratégia. Esse macaco aqui, interessante, esse macaco aqui é interessante, boys. Ataca mais rápido e congela por mais tempo, mas será que ele é o suficiente pra gente poder garantir aqui o começo? Cara, eu só consigo colocar um macaco aqui? Nossa, esse mapa é trota, mano, eu não sei se esse macaco aqui lhe dá dano. E não pega os macacos? Holy moly, boys. Cara, mas vem balão de tuto pantelado, vamos reiniciar aqui, galera. E eu acho que o melhor caminho que eu posso fazer é procurar um local pra colocar o nosso querido amigo Sniper, né? Daqui ele pega todo mundo. Se bem que aqui, galera, talvez eu ache que valha a pena. Eu vou colocar um mago, se ele ficar sentado aqui em cima. O que não parece estar acontecendo. Os barcos, eles entram aqui, os barcos, galera? Não sei, vamos tentar colocar um barco aqui. Não, os barcos, eles não ficam nessa água verde. Aqui até fica, mas se você consegue ver o campo de visão, é muito baixo, né? O cara não vai ter absolutamente nenhuma visão, galera. Então, trots aqui, bem trots. O ninja. O ninja, ele tem um alcance bacana. Não sei se é o suficiente, hein? E esse mano aqui? Cara, esse mano nem fica aqui em cima. Caralho, mano. O que a gente faz aqui? Vou ter que começar de ninja mesmo. Ninja. Aqui eu vou colocar o shuriken teleguiado. Eu tenho esse macaco gratuito aqui. E eu sei que ele já vai estourar alguns blooms. E é isso aí, cara. Já vou ficar com o dedinho aqui em cima do disciplina ninja, galera. Pra ver se eu consigo fazer a boa. Mano, esse mapa aqui no chimps deve ser o Odobarogodol, malandro. Você tá maluco, Jão. Que bagulho hard, velho. Também que eu não sei se o shuriken teleguiado foi a melhor coisa aqui. Beleza. Agora a gente já tem disciplina ninja. Então o cara ataca bem, bem mais rápido. O que é algo muito bom. Pô, e definitivamente eu vou lançar um helicóptero aqui nesse mapa, hein, galera? Ou talvez um avião. Um dos dois definitivamente vai entrar. Não sei qual. Vamos nessa, shuriken desafiados. Cara, não me decepciona, por favor. O que é mais em conta aqui? Ah, definitivamente o aviãozinho é mais em conta. Só que eu não tenho quase nada, né, velho, de avião. Holy moly, boys. 3K de XP pra poder liberar. O Spectre eu tô legado que é muito forte, só que ele é bem caro, hein? Holy shit, boys. Como é que faz? Esse bagulho caro desse jeito. Parampam. Parampam. Ah, essa é a música que a gente gosta de ouvir, né? Blues é bom demais. Fala sério, galera. Esse cara, ele não dá range ali, né, velho? E se quiser, se ele pega lá dentro, se liga. Eu acho que uma boa alternativa aqui pra gente vai ser procurar uma posição pro sniper que ele pegue o máximo de gente possível, né? Por exemplo, aqui ele pega o caminho ali, o caminho de baixo. Tá aí, velho. Acho que esse sniper aqui tá sendo uma boa alternativa. Munição recoberta pode ser uma boa alternativa também. Só que, por enquanto, eu não quero munição recoberta. Galera, eu vou colocar disparos mais rápidos pra gente poder segurar. Let's go. Munição recoberta vai ser bacana, porque ele explode já blooms de chumbo e gelo, né? E é bem interessante. Caracas, esse mapa é o Odobarogadol, show os boys. Munição recoberta. Vou colocar aqui disparos mais rápidos. E aí eu vou lançar um visão noturna. Pra esse cara, por enquanto, vai tá bacana. Ah, o sniperzinho aqui, ele é ok, galera. Não vou te falar que é o melhor boneco do universo. Mas, por enquanto, ele tá ok. Aqui tá segurando bem? Talvez um tiro duplo possa fazer sentido, hein, galera? Talvez um tiro duplo possa fazer sentido, sim. Inclusive, eu posso pensar aqui em estar colocando Benjamin, galera. Por falar em Benjamin, não se esquece. Likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça. Muito obrigado pelo feedback que vocês vêm dando aqui nos videozinhos de Bloom. Beleza? Continue com esse bom feedback. Até que a gente continue com os bons vídeos aqui. Com toda certeza do mundo, managra, gregra, gregra. Beleza. Esse cara aqui já tá bem melhor agora. A gente quer mais um sniper. Pelo menos pra poder fazer a boa, né, velho? Pelo menos. Não sei se vai ser o suficiente dois snipers. Mas a gente vai colocar aqui com certeza. Beleza? Ok. Não é lá o melhor caminho do mundo, não. Mas tudo bem. Munição recoberta já começa a estourar os bloons de chumbo. Então, a gente se dá bem. Eu poderia ter juntado pro Benjamin, sim. Eu poderia ter juntado pro Benjamin, galera. Mas... Mas... Tô com medo, velho. Então... Ah, eu tô pensando aqui na ofensiva antes de fazer qualquer outra coisa. Beleza? E aí, visão noturna. Não sei se compensa colocar... Pô, vamos colocar o Benjamin aqui já? O Benjamin pode ser uma boa alternativa. Vai, irmão. Fica aí no lixo. Seu lixo. O Benjamin, ele gera 150 por rodada. Então, como eu tenho mais que 10 rodadas, ele se paga até o final, tá? Então, tranquilo e sereno. Feito baile de moreno. 430. Let's go. Beleza. O cara ali já tá no 430. 430. Tranquilo, boys. Cara. Embaçado, hein? Olha lá. Os blonzinhos de chumbo, eles acabaram aparecendo aqui pra mim. Por enquanto, tá bem de boa. Ah, dá pra mandar um belo blonjitsu aqui, hein? Só que por enquanto, não. Vamos de alto calibre. E precisão mortal também pode ser uma boa alternativa. Cara, eu curti esses dois snipers aqui, hein? Eu acho que eles estão bem posicionados. Tá bem tranquilo. Posso, claro, colocar outros aqui em outras direções, né? Eu acho que vai funcionar da mesma maneira, claro. É interessante também que eu tenho aí... Ah... Caras. Eu vou de Illy Johnson. Illy Johnson não, né? O que a gente precisa aqui? Disparo rápido com certeza. Muito mais dardos. Eu acho que também pode ser uma boa alternativa. Caça. Ah. 16 dardos pro rajada. Boa rápido. Lança mísseis anti-moabe. Pode ser uma boa alternativa. Ok? Apacaxi explosivo? E aí, avião... Não. Isso aqui não vai rolar. Belezinha. Cara, espero que... Espero que você não me decepcione, irmão. Ótimo. Ficou um pouquinho melhor ali já. E a gente vai pelo... Opa, mira perfeita. Dados perseguem. Estouram rooms automaticamente. Me parece incrível, mas o caça aqui é da hora, hein? Boa rápido e lança mísseis anti-moabe? Maralho. Esse é o doido, mano. Esse aqui é o doido, galera. Pô, porque como é anti-moabe, já me apetece, hein? Já me apetece demais. Beleza. Uma grana brava ali, mas a gente quer precisão mortal. Vamos nessa. Ou talvez um blungite isso aqui pode ser uma boa alternativa. E aqui eu vou precisar de XP pra fazer a boa. Aí é uma vergonha, meu parceiro. Aí é uma vergonha na mamacita. Gostaram aí do termo? Aprendi no Big Brother. Vou colocar aqui. Raio maior. Amores da selva. Caracas. Cara, e não tá fácil aqui não, galera. Ok, quase passou uma galera ali. Quase. Quase é igual não passou, tá? Acho que a gente tem que sempre lembrar disso aqui. Vou colocar esse cara aqui. Ai, eu coloquei o cara errado, vende. Era esse aqui. Vou colocar esse cara aqui. Ai, tá passando balão, gente. Socorro. Vamos lá. Fala mais rápidos pra poder buffar ainda mais rápido. E é isso aí. Pô, aqui no meio eu vou ter que mandar um blungite isso, galera. Não vai ter muito jeito não, hein. Cara, mas que bagulho tenso, velho. Olha, olha. Bravíssimo aqui o rolê. Vamos nessa, blungite isso. 2,970. Pô, eu não sei se... Sei não, hein. Vamos nessa. Beleza, o cara aqui tá de blungite isso. Aqui eu vou precisar... Caracas, mano. Não tem um XP do malandro aqui? 8k de XP. Aí eu acho que vai ficar interessante, hein. Vamos só aguardar aqui pra ver se libera. Ele Johnson. Cara. Ele Johnson. Ele Johnson seria da hora aqui nesse mapa também. Vamos nessa. Perseguição, tranquilo. Ah, jatos maiores. Pode ser uma boa alternativa. Não vou colocar aqui relatório de bobo que não faz sentido, tá? Mas deixa esse cara perdidão aqui no meio que eu acho que já é... Já é o worth. Decisão mortal. Minha vida ali já voltou, o que é ótimo. É, é, é. Tô sentindo o Chimpz dando trabalho aqui. O estimulante mais poderoso. E aqui a gente quer bloqueador de crescimento e, claro, scanner radar também. Let's go. Todo mundo vê tudo. E aí é só o dream duplindo os friends, tá? Helicóptero. Vai lá, irmão. Faz a boa. Tá louco. Tá louca, né? Beleza. Todo mundo vê tudo, galera. Agora sim a gente pode voltar aqui no precisão mortal. Inclusive eu já vou colocar esse cara aqui no forte. É isso aí. Por enquanto é ok, boys. Opa. Liberar por 8 mil. Qua... Não, peraí. 3 mil. Ai, graças a Deus. Tava ficando um pouco assustado ali já, velho. Operação. Tempestade de dardos. Você tá doido, João. 3 e pouco. É. É. Malemar, Malemar. Não vou te falar que é o melhor boneco que eu já vi em ação, não, mas... Tá me servindo muito bem por enquanto. 3,240. Beleza. E depois, claro, a gente vai querer e vai focar legal no esmagamoab. Ai, você segurou bem? 3,240. Helicóptero aqui, ele tá... Caracas, né? Tá terrível, tadinho. Aqui não tem muito o que fazer. Já tá no 12. Aqui agora no esmagamoab, o que já é uma evolução bacana pra gente. Lâminas rotatórias. Vamos nisso aqui com certeza, boys. Quanto que custa? 1,890. Tá perto. Cara, eu curti esse... Esse banho aqui. Funcionou bem até. Rasgas, céus. 35k de XP. Tá doido, João. Que bagulho caro. E aí, só que isso aqui também, velho. 21 mil. Porra. Tá até louco, hein, velho. Próximo upgrade aqui também é 37k. Tá maluco, velho. Muito, muito caro. Cara, eu queria demais remover essas paredes aqui, mas eu não sei como elas funcionam. Vamos remover uma pra ver. Que isso, velho? E agora? Agora eu enxergo aqui dentro? Nossa, que decepção, velho. Ali ele não enxerga ainda. Que terror. E se eu retirar aqui? Ele enxerga um pedacinho aqui, galera. Muito pouquinho. Caracas. Estou um tanto quanto decepcionado. Mas vai ser bom que ele pegue ali. Aqui talvez ele pegue um pouquinho também. É. É. Achei que poderia ser bem melhor. Confesso. Nossa, o Apache aqui, ele vai ser complicado a gente chegar nele. Eu sei que a galera tá se desenvolvendo muito bem aqui. Pô, eu tenho que tomar bastante cuidado com a rodada 63. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a boa. Inclusive, aqui a gente vai de semi-automática. E se possível, eu quero rifle automático também, antes da 63. Lá vem muitos blooms. E esses blooms, eles são problemáticos, tá? Então, let's go. Cara, você não tá bufando o cara aqui, não? Ué? Atirando, né, parceiro? Bufa o malandro aí, velho. Cinco e cem, galera. Próximo da rodada. Let's go. Torcer pra vir essa grana. Quatro. Isso. Ok. 4K, a gente tá na rodada 63. Como eu falei pra vocês, aqui se ganha muita grana, né? Mas, é uma rodada bem difícil. Beleza. É. Seguramos até que relativamente bem aqui, por enquanto. Get ready. Get ready. Oi, o cara aqui não tá pegando buff mesmo. Ah, não. Tá pegando sim. Mas tão rápido que tá terrível, né? Se não tiver blooms por perto, o alquimista pode encharcar a pista próxima ali. Ai, credo, horroroso. Ai. Horrorível, boys. Horrorível. Aqui tá no esquema. Aqui tá no esquema. Aqui já tá bacana. Não tem o macaco primário, então, tipo, que adianta. Esse cara aqui também. Posso até lançar os straps aqui. Não sei nem como que ele vai fazer. Ver jogar dentro d'água o bagulho. E aqui já tá no máximo, né? Interessante. 15k o defensor de elite, galera. Cara, mas eu acho que eu prefiro um... Um Apache. 21k. Eu não sei se eu vou ter grana o suficiente pra isso. E aí, irmãozinho? Já gerou 11k? Você é um bichão mesmo, hein, doido? Você é o diferenciadão. Pô, não sei. Sinceramente, eu não sei qual que é a melhor situação. Seja aqui não, hein. 10k? Parampam. Nice! Cara, eu ainda tô achando muito lento isso aqui, velho. Poderia ser bem melhor. Com certeza poderia ser bem melhor. Você colocar outro aqui do ladinho? Consigo. Eu vou fazer esse mesmo caminho aqui, tá? Dessa vez eu vou colocar abacaxi esp... Ai, ai! Círculo. Caça e tempestade. E aí a gente tem aí... O maninho ali do abacaxi. Eu acho que tá ok. E atiro pra tudo quanto é lado, irmão. Misericórdia. Mano, eu acho que eu... Eu gostei, gostei, gostei. Gostei dessa estratégia aqui. Tá funcionando. Defensor de elite com 15k. Cara, pode ser uma boa. Matou 30k ali já. E malandro? Se bem que esse aqui matou 58. E você? 31? Caralho, que vergonha, mano. Holy shit, boys. Meu Deus, eu tô... Tô surpreso. Achei que ali poderia... Poderia ser mais. Cara, eu vou retirar tudo aqui só pra ver o que muda, tá, galera? Mano, não muda nada. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, Berg. É ridículo isso aqui, mano. É ridículo. Meu Deus. 67k, 68. E esse aqui com 35? Nossa, eu tô pensando em não colocar o defensor de elite mais. E sim um Apache ali que já matou 18k e entrou bem depois. Fortificados ali, bem bravos. Toma bastante cuidado. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Pô, falta pouco, hein? 21k, falta 5k agora. Parampam. É muito mais forte isso aqui. 73. Meu Deus do céu, mano. Eu tô chocado. Porque o atirador de elite, ele parece ser bem mais forte, né? Só que não, irmão. É pura e mera ilusão. Nada demais. Parampam. Ok. Caracas. Passou uns manos ali, galera. Mais tranquilo, hein? Vamos nessa. 21,170. Bem, bem próximo. Bora. Ficou. Beleza. Melhorou bastante, cara. Eu acho que essa alternativa aérea aqui tá fluindo. Permite ao macaco as atingir blooms camuflados. Mas, assim, whatever aqui, né? Sem whatever. Dá pra... Calma aí. Dá pra dar upgrade em outros caminhos? Tem um ponto inicial aqui que parece bem forte. Mas, sinceramente, eu quero juntar grana aqui pro... Bloomsvon. Desejar nunca ter vindo. Rasga céus. Esse aqui que é o doido, irmão. Tô ligado. Aquela belíssima hackeada. Cara, fase realmente bem difícil. Essa estratégia aérea aqui, ela fez total sentido. Eu acho que a gente lava as nossas mãos e somos vencedores aqui no final das contas. Ou não, né? Ou não. Vamos ver de qual que é. Get ready. 15k. Não vai ser necessário. Vou dar 280. Irmãozinho, você é o bravo mesmo, hein, velho? Quase o dobro de estouros. Você tá maluco. Boys, sensácio, eu freaking não. Eu não vou fazer jogo livre dessa vez, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, tá? Like ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, faça. Eu sempre peço aí pra vocês compartilharem o vídeo. Verificam essa possibilidade também. E dão uma olhada aí na possibilidade também de ser algum tipo de patrocinador do canal. Precisamos a partir de 2,99 ajuda pra caralho, boys. Um abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.